Dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro O que nos preocupa é o dinheiro Dinheiro, dinheiro O que nos consome é o dinheiro Dinheiro, dinheiro O que desarmoniza é o dinheiro Em pensar que o mundo está voltado para ele Dinheiro, só ele consegue nos trazer A inveja, a luxura e a pobreza O descontrole das grandes empresas O medo, a tristeza e a dor Mas que horror Pode acabar aqui Mas se você resistir Ao invés de querer Se babilonizar Palavras são meras palavras E as ações conjuntas Ei você aí Falando e dizendo a todos Que sabe ouvir E sequer mostrou sua reação Para essa tal destruição Esqueceu-se de onde veio De suas raízes Raízes Provas, provas, provas E sequer tirou um dez Na lição da vida Essa sim é nossa escola Onde aprendemos a viver A respeitar e amar Quando é que você vai parar Com esse seu jeito Tão egoísta Dinheiro, dinheiro O que nos preocupa é o dinheiro Dinheiro, dinheiro O que nos consome é o dinheiro Dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro O que nos preocupa é o dinheiro Dinheiro, dinheiro O que nos consome é o dinheiro Dinheiro, dinheiro O que desarmoniza é o dinheiro Nem pensar que o mundo está voltado para ele